E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é o seguinte, www.livrariaalessandrosantana.com.br É lá o lugar onde tu vai comprar livro barato e vai ajudar esse canal aqui. Tá afim de apoiar o canal do Negão, é muito simples. Aqui no primeiro comentário e na descrição tem link de apoia-se, vaquinha, membros, então fortalecem tudo aí que você já vai estar ajudando pra caramba. Compra livro lá. E a gente agora criou um programa de parceria com outros canais, entendeu? A gente vai ceder um espacinho aqui pra você poder fazer o comercial do seu canal. Quer participar? É muito simples, tá aqui também no primeiro comentário o link do meu Instagram você me manda mensagem. E aí, Negão, quero saber mais sobre isso. Pum, eu já te respondo. Tenha paciência, por favor, porque muita gente manda mensagem, mas pode ficar sossegado que a gente acaba zerando. Demora um pouquinho pra responder? Demora, mas a gente responde. Fechou? Vamos falar do que agora, Neguinha? Quero falar sobre essa questão, auxílio emergencial até o Natal. Agora virou verdade. Por que, gente? Hoje, terça-feira, dia 1º de setembro, o Bolsonaro, depois de uma... de um café da manhã com ministro... aqui não tinha nem ministros não, olha. Foi sim, foi com os ministros e alguns líderes de partidos. Não, especificamente, eu sei que tinha o Guedes, porque o Guedes falou sobre a questão da reforma. Porque é a parada dele, né? Quando a gente fala em relação ao auxílio emergencial, o que mexe no orçamento, quando a gente fala de reforma administrativa, o Guedes tem que estar lá. Então foi um café da manhã ali com os apoiadores e principalmente com líderes de partidos. E aí ele veio pra imprensa pra dizer e oficializar essa questão do auxílio emergencial. Foi prorrogado até o Natal. Vai ficar título dessa pílula. Auxílio emergencial até o Natal. Então foi prorrogado por 4 meses no valor de 300 reais. Certo? Era 600 reais. Agora 300 reais, o Guedes já falou cara, a gente não tem dinheiro pra pagar esse valor até o final do ano, então a gente vai reduzir, mas vai levar a se estender um pouco mais. Aí o Guedes diz aqui, ó. O Guedes não, o Bolsonaro. 600 é muito pra quem paga, no caso do Brasil. É, 600 é muito pra pra quem paga, no caso do Brasil. E podemos dizer que não é um valor suficiente para todas as necessidades, mas basicamente atende. Então, até atendendo a economia em cima de responsabilidade fiscal, fixar em 300 reais. Então agora ele lançou como como não foi como o PEC. Bom, eu só sei que já está oficializado, tá? Isso aqui já era a decisão dele. E nessa mesma entrevista, Alessandro, ele fala sobre a questão da reforma administrativa. E quando a gente fala em reforma administrativa, nós estamos falando da reforma na máquina pública, no funcionalismo público. em todo mundo que trabalha em empresas que são do governo. Isso é uma questão muito delicada, tanto pra quem está na máquina pública, como pra esses caras que tem lá o seu eleitorado dentro dessas instituições. Então ele diz o seguinte em relação à reforma administrativa. A primeira decisão que tomamos é de encaminhar na quinta-feira, agora, dia 3, a reforma administrativa. Que fique bem claro, ela não atingirá nenhum dos atuais servidores, apenas os futuros servidores concursados. O Guedes diz o seguinte, importante sinalizar para o futuro com a retomada das reformas. A reforma administrativa é importante. Como o presidente deixou claro desde o início, ele não atinge os direitos dos servidores públicos. Eles tiveram que falar isso várias vezes. Não vai atingir quem já está os servidores públicos antigos. Só quem entrar a partir de agora na máquina pública é que estará nessas condições. Como o presidente deixou claro desde o início, ela não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. Um serviço público de qualidade, com meritocracia, com promoção por mérito. Quer dizer, então, que o cara era promovido sem mérito? Por indicação, né? Aqui deixou uma brechona aqui para mim. Ah, na boa, vou falar uma parada aqui, que teve um cara que mandou uma mensagem para mim assim. É, negão, fala agora do seu presidente que abaixou esse bendito... Auxílio, agenção. Mano, auxílio, é uma bosta que já inventaram. É difícil ouvir essa verdade. É uma merda. O país onde o povo precisa de um auxílio significa que tem alguma coisa muito errada. O país onde tem um povo que precisa de Bolsa Família significa que tem uma coisa muito errada com esse país. E é muito simples isso para mim. E aí, o que você acha de fechar a porta? Deixa que eu feche. O que eu quero dizer... Fecha a porta. O que eu quero dizer é o seguinte, mano. Essa porra desse auxílio só existe porque você foi impedida de trabalhar. Sim. Certo? Vamos esquecer agora quem é rico e vamos esquecer agora quem ganha mais do que seus 5 pilas por mês. Agora, desse ponto do vídeo para frente, eu quero falar com você que ganha de 5 contos para menos. Se você está aí recebendo auxílio, significa que você não pôde trabalhar. E foi exatamente o que aconteceu nessa pandemia. As pessoas não ficaram sem emprego porque o vírus não deixou elas trabalharem. Elas não ficaram sem emprego porque ficaram doentes. Elas não ficaram sem emprego por causa que houve um terremoto e aconteceu coisas absurdas no país dela. Não. Você ficou sem trabalhar, querido amigo, porque o seu governador, porque o seu prefeito disse você vai fechar o seu comércio. Você vai fechar o lugar onde você trabalha. E isso te deixou sem emprego. e isso te deixou precisando da porra de um auxílio emergencial. É a maior bosta que já inventaram é um auxílio emergencial. É um jeito de prender você ao governo. É um jeito de te tratar como se você fosse uma criancinha. Então, tipo assim, ah, mas o auxílio agora foi para 300. Você não tem que ficar puto porque o auxílio foi para 300. Você tem que ficar puto porque você precisa de um auxílio. E se você precisa de um auxílio, você tem que se perguntar do seguinte, por que eu preciso da porra de um auxílio? E é essa pergunta que as pessoas não estão fazendo porque não é essa pergunta que te deixam fazer. A pergunta que vão te deixar fazer é até quando eu vou ganhar o meu auxílio? Até outro dia tinha a porra do e aí, Bolsonaro, não vai pagar o auxílio? É. Te lembra dos deputados que faziam isso? Lembro, lembro. Os deputados que ficavam libera Bolsonaro que eles disseram que ele estava meio que... Ai, o Bolsonaro não quer te liberar o auxílio. Olha aí, pobre, você que está aí do lado dele. Puta que é o pariu. se você entende a coisa desse jeito, meu amigo, tu tem que se fuder. Você tem que... Olha, você quer ficar puto porque o auxílio ficou baixo, você pode até ficar puto, mas tem que ficar muito mais puto ainda e se perguntar por que você está recebendo um auxílio. Você não podia vender a sua alface na feira, você não podia vender amendoim no trem, você não podia vender água, você não podia abrir o seu cabeleireiro, se você tinha cabeleireiro, não podia abrir, se você tinha loja de sapato, você não podia abrir, a não ser que você tivesse farmácia, banco ou mercado, entendeu? Essas pessoas não precisaram de auxílio. Então, o auxílio é a maior bosta que existe. é a maior... Ai, negão, mas tem pessoas no Brasil que eles precisam de auxílio. Não, tem pessoas no Brasil que precisam trabalhar e o governo não encher o saco. Não é que o governo tem que ajudar essas pessoas. Eu sou a favor do governo não encher o saco. É simples assim. Então, eu fico puto com essas cobranças. Ai, mas o auxílio foi pra 300, o auxílio foi pra 600. Não era nem pra ele continuar até o final do ano. Não era pra essa merda existir. Era só por três meses e aí, conforme foi acontecendo, movimentando, aquecendo a economia, eles deixaram, mas provavelmente de janeiro pra frente já não tem mais. Pra você que mora no sudeste, no sudeste, eu não sei como tá acontecendo no sul, no norte e nordeste. Eu vou falar com você do sudeste. Tem um estado aqui no sudeste que eu não lembro o nome. Não lembro o nome. Entendeu? Eu vi numa reportagem que um governador desse estado, ele prorrogou, é assim que fala, ele esticou a quarentena no estado dele. E aí, você deve estar se perguntando, o que isso significa, negão? Significa que essas medidas que estão fazendo você depender de um auxílio, elas vão continuar. Não é só o cara da água que perde dinheiro, o cara que vende água, nem o cara que vende amendoim, nem o cara que vende doce. É você, amigão, que é CLT e tem que bater cartão, você toma no cu também se esse pessoal se esticar a quarentena. Entende isso? Mas você está vendo algum candidato a prefeito falar isso? Você está vendo algum vereador, algum deputado estadual falar isso? Puta que eu pariu, né? E quando fala, é aquele cara que fala pro vento. Tem esse cara também, tem o cara que está falando. Tem. Ah, é, eu acho muito errado o que ele está fazendo, e estufa o peito. Está falando pro vento. Porque se o cara quisesse fazer alguma coisa mesmo, malandro, ele estava fazendo era um escarcel. Está ligado? Porque quando é por outros motivos, ele faz a porra de um escarcel. Exatamente. Está ligado? Fechou? Então, na moral, porra de auxílio é o caralho. Se você precisa de auxílio, irmão, você tem que entender por que você precisa. Pega a porra do auxílio. Não estou falando que também é para você ser orgulhoso e não pegar. Pega essa desgraça desse auxílio, mas entenda por que você está pegando. É a mesma coisa que eu falo sobre cotas. Pega a porra da cota, mas entende por que você está pegando a cota. Fechou? Não esquece de curtir. Nunca tinha pensado nisso. Auxílio à cota é a mesma bosta. Antes de você finalizar essa questão, eu quero que você me diga o seguinte. Você acha que com essa questão deles terem colocado reforma administrativa com... Ela começa a valer só para quem está entrando na máquina pública agora. Você acha que dessa forma vai passar? Não vai passar de nenhum jeito. Pronto. Quer ouvir a outra verdade também? Essa reforma administrativa não vai passar porra nenhuma e se passar... Se passar... Se passar... Se passar... Ela vai ser bem diferente do que o texto do Paulo Guedes por um motivo muito simples. Bem hidratada, né? Então... Por um motivo muito simples. Porque se ela passa, ela melhora o Brasil. Se ela melhora o Brasil, consequentemente, ela levanta a bola do Bolsonaro. E pronto, e acabou. Ela não vai levantar a bola do Rodrigo Maia, ela não vai levantar a bola de nenhum outro cara. Ela vai levantar a bola do Rodrigo Maia. Então, eu já adianto pra você que vai ser uma enrolação dos infernos e não vai passar reforma administrativa nenhuma e se passar, vai passar, mano, totalmente diferente do que tá no texto. Tipo aqui, no texto vai estar escrito banana e vai passar melão. Tá ligado? É isso que vai passar. Porque é simples assim. Ai, a gente não... Mano, é um país onde os caras estão reclamando que o cara tá terminando obra dos outros. É. Você acha que vai acontecer o quê se passa uma reforma administrativa? Entendeu? É mais uma vitória pro governo. É mais uma vitória pro governo e isso os caras... A não ser que os caras achem um jeito de dizer que a vitória foi deles, mas até aí o povo já tá tão ligeiro que não vai adiantar nada. Então, tipo, mano, é foda isso. Tá ligado? Fechou, fechou. Fechou? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. Essa questão aí que você tá falando...